O governo federal vai retomar a concessão de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, na aquisição de automóveis por pessoas com deficiência ou com o transtorno do espectro autista. A medida foi publicada por meio de decreto presidencial que regulamenta a lei, permitindo a continuidade na avaliação de cerca de 11 mil pedidos já realizados à Receita Federal. O teto para a compra dos veículos será de 200 mil, preço de venda ao consumidor, incluídos os tributos incidentes. De acordo com o secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Cláudio Panoeiro, o regulamento já indica o caminho para uma nova forma de avaliação da deficiência muito mais justa na busca pela igualdade de oportunidades. Entre as novidades trazidas pela lei e agora regulamentadas pelo decreto, estão a inclusão das pessoas com deficiência auditiva entre os beneficiários. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade.